Aqui ó, Princesa Yasmin, o que vocês têm a dizer sobre Shib, que eu imagino que seja Shiba Inu. Já aproveita em Gatendodge. É, Shiba, Doge, qual outra? Outra meme. Ah cara, tem muita coisa. Não, vamos pegar essas que são as maiores. Shib e Doge, cara, os astros se alinharam para elas estarem ali, os astros é barra Elon Musk, se alinharam para elas estarem ali no top 10. Mas eu acho que elas estarem tão altas no ranking de cripto são um sinal de que o mercado ainda é extremamente imaturo, mas vira ativo de especulação. Cara, não tem como falar que é um lixo, porque teve gente que fez muito dinheiro com elas, mas foi cassino, né, cassino não, assim, não tem vantagem competitiva nenhuma e eventualmente no longo prazo elas vão sair de lá. O que não quer dizer que não vão explodir mais 1.000%. O problema, cara, é que, por exemplo, o que a gente está comentando aqui é fundamento, sei lá, por que o fundamento do Bitcoin é bom? Porque ele é meio que uma coisa que se autorealizou, assim, porque ele foi a primeira cripto, as pessoas começaram a comprar aquela cripto acreditando que no futuro ela ia proteger de inflação, que ela ia ser utilizada como moeda, que ela ia ser utilizada como meio de pagamento, N coisas que algumas delas podem ainda se materializar, outras já está desconsiderado, mas o grande ponto por trás de tudo isso é que as pessoas compraram, ele se tornou um ativo que é importante na carteira de muito investidor hoje em dia, muito investidor de cripto, inclusive, e foi uma profecia autorealizável, tanto que tentaram criar o Bitcoin 2.0, melhorado, eu digo assim, 2.0 é uma analogia, tipo Litecoin, Bitcoin Cash, enfim, tentaram fazer novos projetos que seriam para aprimorar o Bitcoin, e no final das contas tudo calhou de novo para o Bitcoin, que é o ativo mais utilizado, que tem mais potencial dentro das criptomoedas, falando especificamente como moeda, por exemplo, você tem o caso de Ethereum que pode ter mais valor, se a gente olhar numa lógica como plataforma em que você pode construir coisas em cima, então não estou falando no sentido meramente comparativo com coisas que querem fazer outra funcionalidade no mundo de cripto, mas relativo à utilização como reserva de valor, moeda, o Bitcoin prevaleceu, então isso é uma vantagem competitiva, chegou num ponto que é uma vantagem competitiva, porque ele tem mais liquidez, porque ele é mais reconhecido, porque ele virou praticamente um índice do mercado de cripto, Ethereum tem uma vantagem competitiva clara, segurança, ela não é a mais escalável, ela não é a rede mais barata, mas ela é mais segura, e você tem redes baratas, que tem dificuldade muitas vezes de tanto rapidez quanto segurança, que tem essa crítica, enfim, você tem coisas que tem vantagens competitivas claras, e Shiba e Doge perdem em qualquer vantagem competitiva que você elenca, então na minha concepção como fundamentalista, tentando olhar o fundamento, eu até fiz, e isso é um negócio legal, o que eu fiz nas minhas últimas compras de cripto, eu fiz um índice de mercado de cripto em cripto, então eu selecionei por market cap das 30 criptomoedas, as que eu achava que tinham algum fator interessante, e deu a grande maioria das 30, eu, por exemplo, tirei Shiba e tirei Doge, e aí eu comprei no percentual da capitalização delas em relação ao somatório do total, então eu fiz mais ou menos um índice de mercado por capitalização, e eu tirei esses projetos que eu não acreditava, justamente porque não tem vantagem competitiva, ele pode criar vantagem competitiva, porque blockchains são dinâmicas e os projetos são dinâmicas, não pode, eu sei se vão criar ou tem um indicativo que vão, não, então eu não vou comprar, então não é nem, pô, não compre, porque ele pode eventualmente valorizar se você estiver especulando, mas o seu risco é muito maior, porque você não tem um fundamento por trás. Sim, mas aí é bem diferente, assim, a expectativa que você tem com uma Shiba e uma Doge criando uma vantagem, como uma Uniswap da vida, né, que a gente pode citar que o token da Uniswap não é um bom token, porque ele não captura valor nenhum da rede, ela é um excelente produto, só que ainda o token não captura esse valor, só que é muito mais fácil você imaginar que eventualmente o time da Uniswap vai trazer, não utilidade, mas vai trazer, vai fazer com que o token capture parte desse valor, do que você imaginar que uma Shiba e uma Doge vão fazer o mesmo. Então você tem um bom produto, que para fazer a pivotagem para algo que capture valor é muito mais fácil do que você não ter um produto e criar valor a partir do nada. Isso aí. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL